Música Nessa sexta e sábado ainda dá tempo de conferir a apresentação do coro da UFPR em parceria com o coral do Colégio Estadual do Paraná. O espetáculo Réquiem de Gabriel Forré é uma homenagem aos 60 anos da fundação do coro e da Escolinha de Arte do CEP. A sessão acontece às 8h30 da noite no Teatro da Reitoria. A entrada é uma caixa de leite em pó ou leite longa vida. E que tal conferir uma apresentação da Orquestra Sinfônica do Paraná de Graça? Nesse sábado o grupo faz uma performance no Museu Oscar Niemeyer às 4h da tarde. Sob regência do maestro Stefan Geiger, o evento tem como tema a obra Carmen e faz parte do projeto Dança e Música Teatro Guaíra para Todos. Vale a pena conferir. Ainda neste sábado, Mauri Conigui, um dos maiores jornalistas investigativos do Brasil, lança mais um livro aqui em Curitiba. Nos Bastidores do Mundo Invisível, traz 18 de suas reportagens premiadas nos últimos anos e publicadas em diversos meios de comunicação do país. O livro está disponível para compra no site da Editora Cursiva, mas o lançamento oficial acontece às 7h da noite no Solar do Rosário. Que tal fechar o final de semana no estilo argentino? A Garage Vinhos vai realizar um sábado temático. O evento ocorre das 11h da manhã às 6h da tarde. Tudo vai acontecer na rua e serão servidas diversas opções de vinho pelo preço de R$ 10,00 a taça. E não para por aí! Para acompanhar, também tem as famosas empanadas argentinas por R$ 10,00. Muito bacana! Agora é com você! Basta se planejar e se divertir. Tenha um bom final de semana e até mais! Tchau!